O DHPP elucida homicídio e tentativa de homicídio ocorridas no Parque de Diversões, em Socorro. Nós temos a matéria, você vai entender o caso e já já nós temos imagens exclusivas para comentar com o Coronel Yunis, em duas em ponto. Bronca na tela. Um homicídio e uma tentativa de homicídio. Onde? A Arena Siri, no conjunto Fernando Collor, em Nossa Senhora do Socorro. A Polícia Civil de Sergipe, através do DHPP, elucidou esse crime. Crime esse ocorrido no dia 7 de agosto, na Arena Siri, no conjunto Fernando Collor, em Nossa Senhora do Socorro. O que acontece é que a vítima, Geovânio Lírio, estava com os amigos e foi surpreendido por um homem armado que deflagrou vários tiros. Ele caiu, já agonizando, infelizmente perdeu a vida. O amigo, ao avistar a vítima ali agonizando, correu atrás do assassino. Deflagou alguns tiros. Quem acertou as suas pernas, ele foi levado para o hospital. O homem que teria atirado estava escondido em Aracaju, aqui no loteamento conhecido como Pauferro. A delegada de polícia, Juliana Alcorforado, fala sobre o trabalho investigativo e sobre essa ação da polícia. Segundo o levantado nas investigações realizadas aqui pelo Departamento de Homicídios, a motivação do fato havia sido briga de torcida. Então, eles já eram desafetos antigos e essa confusão realmente gerou um grande tumulto na localidade. É um crime realmente inaceitável, colocou em risco diversas pessoas ali presentes. O Departamento de Homicídios deu toda a atenção ao caso e, rapidamente, a prisão dos envolvidos foi solicitada e deferida pela justiça. A partir de agora, o autor sobrevivente está acamado e, em função disso, ficou ainda respondendo em liberdade, no entanto, cumprindo outras medidas judiciais e, finalmente, o que conseguiu atirar contra ele, está preso, detido e encaminhado já ao sistema prisional. Quando o fato acontece, a notícia aparece. O Imadi, Rúdson Vicente, apoio de Ademar e Santana, repórter Marcos Couto. Parabéns, viu, doutora Juliana? Parabéns. É de frente de batalha. A senhora tem alguns fãs aqui na emissora, viu, o Jailson, que trabalha na edição, o Scooby, que está ali, né, são fãs. Olha ali também, está falando, o Dingobel está dizendo que é fã da doutora Juliana, pelo trabalho, né, pela entrega do profissional, aquilo que ele faz. Coronel Maurício Jones. Sem dúvida alguma, doutora Juliana. Enquanto o senhor vai falando, nós temos umas imagens, essas imagens são exclusivas, ó, Coronel, pode falar, com essas imagens exclusivas aí, só nós temos. O que a gente observa, né, nessa situação, pelo excelente trabalho que foi realizado pela doutora Juliana, é o risco que a população toda correu. Então, precisamos, mais do que nunca, primeiro, observar que a situação de uma tentativa de homicídio contra o seu suposto algoz, né, traria consequências graves para as demais pessoas presentes. É sempre bom lembrar para que as pessoas, antes de correr, direcionar para algum local, vejam de onde está surgindo os disparos para correr sempre em sentido contrário e sempre com a preocupação, né, que não esteja na linha de tiro. Se estiver naquele momento na linha de tiro, o melhor local para ficar é atrás de um objeto que possa proteger, está seguro, no caso deste cidadão. Ele poderia ter procurado a parte mais de baixo, né, daquele brinquedo para proteger o seu filho, né, que seria o local, assim, em tese mais seguro. Não existe um local, Claudio, que a gente possa dizer que será 100% seguro, mas tem que procurar sempre um local que esteja devidamente abrigado, né, protegido e abrigado, ou seja, fora das vistas de quem está realizando os disparos e também em algum material, algum anteparo de grande resistência que possa suprimir, né, o disparo da arma de fogo que está sendo realizado naquele momento. Claudio.